Engraja de Santa Cruz Feita de pedra em igreja Engraja de Santa Cruz Feita de pedra em igreja Dentro de ti vem rezar Os olhos que me dan pena Dentro de ti vem rezar Os olhos que me dan pena Lágrimas de português Ser todas forças em meu mar Lágrimas de português Ser todas forças em meu mar Já não houveram no mundo Terra firmou de chorar Já não houveram no mundo Terra firmou de chorar Terra firmou de chorar Terra firmou de chorar Terra firmou de chorar Aqui em siia Para ele Todos nós Tava